Estamos de volta com o Univesp Explica, nosso bate-papo super gostoso já começou e hoje nós estamos falando sobre o curso de tecnologia em processos gerenciais. Estou conversando aqui com a diretora acadêmica da Univesp, Simone Telles, e a professora doutora da Univesp, a Juliana Chiaretti 9, que a gente, na verdade, agora vai propor um debate sobre três pilares importantes nos cursos da Univesp, que é o projeto integrador, o TCC e o estágio. Mas o curso de tecnologia em processos gerenciais, por ser um curso tecnólogo, ele tem algumas especificidades em relação a esses três pilares. Quais são essas especificidades? É que justamente por ser um curso de formação superior em tecnologia, ele não tem essa exigência de TCC, mas a Univesp, ela preza muito para que o aluno, ele tenha essa formação prática, de aplicação prática. Então, por isso, a importância de trabalharmos o projeto integrador. E nesse curso é previsto o projeto integrador. São três projetos integradores, que a gente pode estar conversando sobre eles agora. Eles estão aí dispostos no segundo ano. O aluno tem, ao longo ali do quarto semestre, ele tem já esse projeto integrador. E no terceiro ano também, no quinto e no sexto semestre. E agora a gente pode estar falando, batendo papo sobre quais seriam essas questões. Esse projeto integrador, inclusive, que todos os cursos da Univesp contemplam, ele é muito importante para a formação desses estudantes, né? Porque engrandece o conhecimento e também dá a oportunidade de que eles consigam desenvolver protótipos, localizar problemas, encontrar soluções, né, professora Simone? É isso mesmo, tá? Quando a gente pensou na matriz curricular, é importante que o aluno entenda o que é uma matriz curricular. Matriz curricular é um conjunto de disciplinas. que a gente faz a escolha pensando nas habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas para que este profissional, ele ingresse no mercado de trabalho, né? Então, quando a gente faz essa escolha por esse conjunto, a gente tem a disciplina que o aluno vai cursar, que é o momento que eu, apesar da gente trabalhar com toda a ponte entre teoria e prática e trazer o máximo que a gente pode de contexto real para o aluno para resolver problemas, ainda é uma situação em contexto de sala de aula. Vamos dizer assim, uma situação de simulação. Quando o aluno vai para o projeto integrador, ele em equipe, porque é um projeto feito por um grupo de alunos acompanhado, né, por um facilitador, ele vai de fato exercitar todas as habilidades e conhecimentos que foram discutidas nas disciplinas, na prática. Então, imagina o seguinte, gestão de conflito, importantíssimo. Você vai estar num grupo em que a gente discorda, né? Aí você vai para uma empresa ou para um contexto em que você talvez proponha uma solução para um problema que o gestor discorde ou que você tenha alguns entraves no meio do caminho. Então, você vai ter a condição de, através de um problema real, porque você vai ter que ir a campo, vai ter que ir a algum lugar, observar o que está acontecendo e, a partir dessa observação, começar a construir sugestões para resolução de problema. Então, quer dizer, ele tem a possibilidade de ir na prática. Sabe aquela coisa do dia a dia que você olha para o seu colega e você fala assim, não sei o que fazer e agora para onde eu vou? Então, só que ele vai olhar isso para o time, o time que ele está e ele tem alguém ali junto com ele para conversar. Não sei, Juliana, se você quer complementar mais alguma coisa, porque é, de fato, muito especial poder ter essa vivência. Sim, complemento sim, professora, em relação às disciplinas ali que vão ser trabalhadas, toda essa importância de estar se colocando a teoria em prática, o aluno já vai ter adquirido esse conhecimento, são disciplinas que ele já trabalhou e que ele está trabalhando dentro daquele semestre. Então, os projetos integradores, eles seguem uma mesma metodologia, só que as temáticas vão ser alteradas ali durante o semestre. Isso a própria Univesp propõe, né? Essas temáticas. Isso, propõe essas temáticas para os alunos e aí eles podem estar aí realmente verificando quais são os problemas, identificando problemáticas, então eles vão estar criando, vão estar elaborando soluções e vão pôr isso em prática, vão estar intervindo, né? E com isso eles vão estar também proporcionando ali na sociedade, na comunidade, sejam projetos que eles desenvolveram dentro de uma pequena empresa, de uma média empresa, empresa familiar ou mesmo de uma grande organização, né? Sem fins lucrativos, enfim. Eles vão estar ali podendo estar colocando em prática projetos que também vão trazer benefícios aí à sociedade, né? E eu acho que isso é muito engrandecedor também. Se a gente for, inclusive, analisar pelo ponto de vista de que o curso tecnólogo, ele meio que encurta o caminho para chegar no mercado de trabalho, fazer essa prática dentro do projeto integrador, é importantíssimo para que eles consigam chegar no mercado de trabalho com um pouco mais de independência e autonomia, né? Sim, com certeza. Inclusive, ao longo aí, como a professora Simone já citou essa questão da gestão de conflitos, pode ser trabalhada nesse primeiro momento, mais focado para a área de gestão de pessoas, né? Já no segundo projeto integrador, eles vão ter adquirido outras habilidades, vão ter tido mais conhecimento, pode ser aprofundada, né? Melhora essa problematização. Isso é importante, vai tendo também um grande enriquecimento, eles vão adquirindo muitas competências para depois poder já adentrar no mercado de trabalho, justamente tendo essa alta empregabilidade por serem profissionais que se destacam. Por ser um curso novo na Univesp, tem como a gente exemplificar em que áreas esses estudantes podem desenvolver os projetos integradores, como que eles conseguem, a partir das disciplinas, encontrar soluções para os problemas da comunidade? Na realidade, Everton, a gente tem essa parte da metodologia que ela vai direcionar o aluno, né? Além de todo o apoio que eles têm, dos facilitadores, de orientadores de projeto integrador, eles vão estar buscando essas problemáticas dentro desses locais que eu te falei. Sejam empresas aí pequenas, de médio porte ou empresas, porque é importante também a gente destacar que o curso não é só para aqueles novos ingressantes, de repente são pessoas que já estão no mercado de trabalho e não têm uma formação. Então, elas já são atuantes, já têm os seus problemas ali identificados e o curso só vem a somar para elas, né? Vão ali adquirir conhecimentos teóricos e vão verificar que na prática, poxa, né? Eu não sabia que isso já estava teorizado, era tão fácil assim. Então, é importante toda essa orientação que se dá, problemática, vem do próprio perfil também lá da primeira questão, do aluno ser, né? Ter essa proatividade, dele ter essa visão sistêmica, dele buscar realmente propor soluções. Claro. E a prática do projeto integrador, professora Simone, ajuda inclusive o aluno a se identificar um pouco mais com o curso que ele escolheu, né? Sim, porque a gente começa, se a gente for parar para pensar, o primeiro projeto integrador, a gente começa de uma maneira bem gradativa, porque ele está como se fosse num ciclo fechado de algumas disciplinas que ele já cursou, que ele está cursando. Então, ele tem um conhecimento básico para poder propor soluções. Se você for olhar o último projeto integrador, que é um projeto mais robusto, é um projeto que demanda do aluno recapitular e buscar não só esse conhecimento que está circulando nessas últimas disciplinas que ele está cursando, mas de poder resgatar tudo aquilo que ele já vivenciou. E aí, assim, a gente que está, eu lembro logo quando eu comecei a atuar com pesquisa, eu falava, meu Deus do céu, que história é essa, né? De teoria com prática. E aí, de repente, você olha para um futuro gestor, você fala, mas ele vai falar, eu não quero a teoria, né? Ou que teoria é essa? Então, na verdade, a teoria é um conhecimento novo que ele vai fazer uso. E tem muita coisa no dia a dia que a gente acaba fazendo intuitivamente, tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu, com a minha equipe, antes de eu estudar gestão e conflito e entender um pouco de linguagem que veio no doutorado, eu tinha algo intrínseco, né? Que era algo da experiência que eu sabia que eu tinha que entender, que eu tinha que negociar, que nem tudo podia ser do meu jeito. Quando você vai para uma instituição de ensino superior e você entende que existem pessoas que estudaram o comportamento dos conflitos e que existem técnicas e estratégias, você começa a observar e você fala, opa, eu acho que isso aqui eu vou usar. Então, por exemplo, se eu tenho o meu time discutindo, que nem, por exemplo, a gente discutiu, não brigou, discutia diferente de brigar, a gente discutiu muitas vezes como seria a matriz, desse curso. E aí, a cada discussão, a gente tinha que parar para pensar, porque às vezes a Simone dava uma ideia, a Juliana dava outra ideia e foi composto por um time. E aí chegou uma hora que, tá bom, a gente tem que chegar num consenso, como vai ser essa matriz? Então, aí assim, as pessoas explicando, entendendo e aí foram aquele desenho a várias mãos. Só que é algo negociado. Então, quando você lê alguma coisa e sabe que alguém está falando sobre isso, que alguém pesquisou e observou, é muito simples. Você olha, pega aquilo que te serve e aplica. Essa é a grande ideia desse curso. É você pegar um conhecimento, olhar para ele e falar, eu vou usar isso neste momento e vou fazer uma transformação. Tem um outro assunto que a gente precisa falar também, que é sobre o estágio no curso de tecnologia em processos gerenciais. Ele não é obrigatório? Não, também não é obrigatório por se tratar de um curso superior em tecnologia. Mas, todo estágio é muito bem-vindo. É onde a pessoa realmente vai estar ali aprendendo. Se ela não atua já na área, como eu falei, que o curso também pode ser ali bem enriquecedor para quem atua, mas não tem a formação, a recíproca também é verdadeira. Então, o estágio é muito importante para que a pessoa tenha ali contato com a área, com o desenvolvimento de toda essa parte teórica. E o estágio também pode ser uma boa oportunidade para ele identificar esses problemas. Estando ali inserido dentro de uma organização, atuando ali junto à comunidade, é muito importante que ele possa até observar, ter esse feeling aí e falar, nossa, eu vou fazer. Então, agora, só para complementar o que a professora Juliana estava falando, apesar do estágio não ser um componente obrigatório neste curso, nós temos um departamento de estágio na Univesp, tem que estar prontinho para atender o aluno. Então, o aluno deste curso, ele vai fazer o que nós chamamos de estágio não obrigatório, caso ele queira. E quando é que ele pode fazer esse estágio não obrigatório? somente depois de ter cursado 400 horas de curso. Então, o primeiro semestre. Ah, professora, mas eu cursei 400 horas e eu fui aprovado em 200. Não pode fazer estágio. É cursar e ser aprovado. Porque a gente parte de um princípio que ele tem que ter uma maturidade acadêmica para ir para a empresa. Então, tem essa normativa na Univesp. Mas, assim, o estágio, conforme a professora Juliana disse, ele é muito bem-vindo. E nós estamos também preparados para que o aluno deste curso possa realizar atividades de estágio, caso seja necessário, ou da vontade, enfim. Se tiver oportunidade, por que não? Toda experiência é engrandecedora, né? Sim, com certeza. Nesse momento de formação. É isso mesmo. Eu acho que a gente já elencou bastantes porquês fazer o curso de tecnologia em processos gerenciais. Mas eu queria só que a gente reforçasse isso. A professora Simone já disse que vale a pena fazer o curso de tecnologia em processos gerenciais. Professora Juliana, por que aquela pessoa que ainda está com dúvida de qual curso escolher, por que ir para processos gerenciais? Eu acho, Everton, que eu vou reforçar em alguns contextos aí que eu já pontuei ao longo da nossa discussão aqui. Eu acho que é um curso importante para quem estiver já no mercado de trabalho e for buscar conhecimento teórico, uma formação para realmente estar verificando se aquilo que ele faz na prática, se aquilo que ele está realizando tem fundamentos para ele, um que a mais ali, para ele estar se municiando de competências, de habilidades. Eu acho que é um curso também importante para o aluno que tem essa necessidade de ingressar no mercado de trabalho rapidamente. Então, se o aluno quer uma boa formação com disciplinas ali que são pontuais dentro dessas ferramentas, desses diferenciais que nós nos propusemos dentro do curso, quer também trabalhar com essa questão de indicadores, de dados, né? Que são questões aí atuais e que ele queira estar inserido rapidamente no mercado, também é muito interessante. Outra coisa, o tecnólogo, ele pode também estar depois se credenciando junto ao C.R.A., é importante também frisar, e mesmo ele realizando aí o curso de três anos e tendo o diploma dele nessa área de tecnólogo, ele também pode prestar concursos. Então, é tido realmente como uma formação de graduação como qualquer outro. Então, ele tem a disponibilidade para estar podendo prestar concursos no futuro. seguir carreira acadêmica, de repente desenvolver aí projetos na área distrito senso ou mesmo no lato senso. A pessoa pode estar indo, na realidade, enriquecer os seus conhecimentos em áreas financeiras, tem essas grandes áreas que a gente conversou, e ele pode buscar uma pós-graduação e se especializar naquela determinada área. Então, por esse menor tempo de formação, ele talvez despenda depois algum período, se especializando dentre as áreas que ele mais teve afinidade. Então, ele pode buscar um lato senso. Ou, como eu falei, seguir, como nós aqui professoras, um mestrado, um doutorado, que aí já segue o estrito senso. São muitos benefícios, né, professora Simone? Todos. E eu vou apontar, acho que, dois extremamente importantes. Um, que é um curso completamente à distância, né? Então, imagina o seguinte, para alguém que trabalha, né? A gente sabe como é o dia a dia da pessoa que vai iniciar uma jornada cedinho e depois vai encerrar no fim do dia, ou, às vezes, bem no fim do dia, dependendo de onde ela trabalha. Então, assim, a facilidade, primeiro, de ser à distância, porque você consegue, né? Além de desenvolver toda a autonomia, você consegue fazer a sua gestão do tempo. E aí, eu diria que o tecnólogo vai ser aquele que mais vai ter competência para isso, né? Que, em tese, é um dos perfis que mais vai estar bem com a educação à distância. Porque é uma questão de gestão de tempo, de você poder, de fato, organizar as suas tarefas. Porque ele não vai ser obrigado a estar numa sala de aula, sei lá, das sete às dez e meia da noite. Não, ele pode estar na sala de aula dele da meia-noite às duas da manhã. Por que não? Ele que faz essa gestão. E o outro aspecto importante, que aí eu vou olhar para cá, né? Que é para olhar, eu estou querendo falar diretamente com você, que ainda não fez a sua opção. Gente, a Univesp é para nós. A Univesp é para você. A Univesp é para mim. Lembra que eu falei que eu venho de uma jornada de quem iniciou o trabalho com 15 anos de idade, tá? Então, hoje a Univesp, se a gente for olhar, quando a gente criou esse curso, a gente criou um curso pensando no perfil do aluno da Univesp. E qual é o perfil do aluno da Univesp? Gente, 80% dos nossos alunos é a primeira geração que está cursando o ensino superior hoje. Eu fui a primeira e única pessoa da minha família, no núcleo familiar pai e mãe, que teve ensino superior, doutorado. Tenho muito orgulho disso. Hoje, nós temos 50% do nosso público que são mulheres. Então, eu vou olhar para você, mulher que está aí, que tem toda a sua trajetória com o mercado de trabalho, já trabalha, tem filho, tem a casa, vem para a Univesp, é para você. Vão aumentar esse percentual para 60%. Olha aí o desafio, tá? Se você for olhar, se a gente for olhar também, 43% dos nossos alunos se declaram pretos, pardos e indígenas. Isso é um número belíssimo. Nós temos mais de 1%, apesar de 1% só, professora Simone. Eu tenho 50 mil alunos indo para 80 mil. Eu tenho mais de 400 alunos que possuem algum tipo de deficiência. Os nossos cursos são todos inclusivos. E 37% são responsáveis pela renda familiar. Então, assim, a gente fez esse curso para você que está aí. Poxa, professora, mas eu não sei se eu vou passar em uma universidade pública. Vai. Você merece e não é só passar. É você conseguir continuar. Essa é a Univesp que a gente construiu. É um curso acessível, gratuito, público e com um diploma de altíssima qualidade. Então, esse é o grande motivo para você. Se está em dúvida, não fica mais, não. Vem para cá. Vem para a Univesp. Olha, eu acho que depois de tanta explicação, vai ter muita gente se interessando em cursar o tecnólogo em processos gerenciais. Eu acho que o mais interessante também é não falar somente do curso em si, mas falar da paixão que move quem faz esse curso. E vocês conseguiram fazer isso de uma forma muito boa. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Univesp Explica. Obrigado, professora Juliana. Obrigado, professora Simone. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bom contar com a presença de vocês. Muito bom contar com a presença de você aí em casa também, que assistiu mais um conteúdo aqui da Univesp TV. Não esqueça, o Univesp Explica está sempre trazendo as novidades da Univesp e explicando para você sobre os cursos que são oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri